Olá alunos, estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso do Banco da Amazônia 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo, claro, questões, então acompanha comigo a leitura da questão. Ao editar uma planilha no Excel, o usuário inseriu os valores 2 e 5 nas células B2 e B3. Em seguida selecionou essas duas células, obtendo o resultado ilustrado na figura abaixo. Logo depois, o usuário puxou o canto inferior direito da área selecionada, marcada pelo ponto, segurando o mouse com o botão da esquerda apertado e esticando a área até a célula B5, inclusive. Ao soltar o botão do mouse, ocorreu que há ou... E aí vem cada uma das alternativas que nós vamos ver de forma individual. Eu vou começar lendo aqui, ampliado a letra A, depois a gente parte para a letra B, C, D e E, assim sucessivamente. Então vamos olhar de forma ampliada a letra A. Célula B4 passou a conter o valor 8 e a célula B5 passou a conter o valor 11. E as células B2 e B3 permaneceram inalteradas. Bem, pessoal, observa que essa questão fala sobre o que nós chamamos dentro do Excel de alça de preenchimento. Alça de preenchimento é esse quadradinho que aparece no canto inferior à direita da seleção. Quando o usuário tem duas células selecionadas dentro do Excel, como é o caso, e ele clica na alça de preenchimento e, no caso, arrasta até a célula B5, que é o que ele pediu, o que vai acontecer com os valores? Bem, primeira dica, quando nós temos dois valores numéricos selecionados, a alça de preenchimento avalia a diferença entre esses valores, que, nesse caso, entre 2 e 5, a diferença é 3, e ele vai usar esta diferença como razão de uma progressão aritmética. Mas para ser mais simplista e fácil de vocês entenderem, se a diferença entre 2 e 5 é 3, quando ele arrastar para a célula B4, que é a célula de baixo, vai ser 5 mais 3. 5 mais 3, 5, 6, 7, 8. Então, aqui embaixo, na célula B4, vai aparecer 8. E se ele continuar arrastando para a célula B5, então vai ser 8 mais 3, 8, 9, 10, 11. Então, na célula B5, vai aparecer 11. E aí, a célula B2 e B3 vão continuar com o seu 2 e 5. Vamos testar isso na prática do Excel? Acompanha comigo, pegando ali justamente o que a questão botou. Ela colocou na célula B2, observa, o valor 2, e na célula B3, o valor 5. Então, vamos fazer exatamente o mesmo procedimento, igualzinho àquele que está descrito na questão. Aí, na célula B2, o valor 2, e na célula B3, eles colocaram ali o valor 5, como demonstra a questão. 2 e 5. Bem simplinho. Agora, nós vamos selecionar esses dois valores, essas duas células, e vamos clicar nesse quadradinho que aparece no canto inferior à direita, que nós chamamos de alça de preenchimento. E eu vou arrastar para baixo uma vez, e mais uma vez, porque ele pede para arrastar até a célula B5, e foi o que eu fiz. E observa que em B4 ficou 8, e em B5 ficou 11. Vou repetir a operação. Olha só. Selecionei essas duas células, cliquei com o botão esquerdo do mouse aqui na alça de preenchimento, que é esse quadradinho na parte inferior à direita, arrastei para baixo até a célula B5 e soltei. E como a diferença entre 2 e 5 é 3, então foi 5 mais 3 que deu 8, e 8 mais 3 que deu 11. Se eu continuar arrastando a alça de preenchimento para baixo, ele vai continuar fazendo uma progressão aritmética de razão 3. Quer dizer, ele vai continuar progredindo de 3 em 3. Isso é bem importante. E por que é bem importante? Porque observa agora a imagem, e o que descreve justamente, até vou deixar a imagem aqui aparecendo na tela do resultado final, só para que vocês possam comparar com o que diz a questão. A letra A diz, Então, quer dizer que a nossa letra A de América já é a resposta adequada para a nossa questão. Por isso, ela é o gabarito, já é a resposta. Mas vamos ver as outras também, pessoal, para entender onde está o erro. Aqui, a letra B diz que a célula B4 passou a conter o valor 2. Não. Para a célula B4 conter o valor 2, e a célula B5 passar a conter o valor 5, e as células B2 e B3 permaneceram inalteradas, para isso acontecer, nós teríamos que ter arrastado pressionando a tecla Ctrl. Quer ver? Vamos fazer um texto. A letra B está errada. Mas a letra B diz que na célula B4 vai ter o 2 e na célula B5 vai ter o 5. Para fazer isso, eu teria que selecionar, clicar na alça de preenchimento, mantendo pressionado a tecla Ctrl. Porque se eu arrastar mantendo pressionado a tecla Ctrl, aí ele faz a mesma situação em repetição para as próximas células. Que situação é essa? Se era 2 e 5, então nas próximas vai ser 2 e 5 também. Mas para isso, não bastou arrastar a alça de preenchimento. Eu tive que arrastar a alça de preenchimento mantendo pressionado a tecla Ctrl. E aí sim ele fez a repetição dos valores. Fez o 2 e o 5. Porque senão ele fez uma progressão aritmética. Por isso errado a letra B, porque ele não disse que pressionou o Ctrl. Mas se ele estivesse indicado que pressionou o Ctrl, a letra B seria a resposta correta. Vamos para a C. A célula B4 e B5 passaram ambas a conter o valor 5. Não, B4 e B5 não passaram a conter o valor 5. E a célula B2 e B3 permaneceram inalteradas. Para isso acontecer, para a célula B4 e B5 passar a conter o valor 5, como ele pediu, B4 e B5 passaram ambas a conter o valor 5, teria que ser um outro procedimento. Vou explicar como seria. Eu teria que selecionar apenas a célula B3, que tem o valor 5, e só arrastar a alça de preenchimento até a célula B5. Aí sim, B4 e B5 teriam o valor 5. Mas aí eu não teria selecionado as duas, como ele pediu na questão. Eu selecionaria só, somente a célula B3, e aí arrastando ficaria 5 e 5. Por isso, errado aí a descrição, tem como fazer o que diz a letra C. Mas aí ele não teria que selecionar as duas, teria que selecionar só a célula B3, que tem o valor 5, arrastar, para que repetisse o mesmo valor 5. Errado a letra C de Canadá. A letra D, o conteúdo das células não sofreu qualquer alteração. Aí tem um detalhe, o conteúdo das células sofreu alteração, porque a célula B4 ficou com o valor 8, e a célula B5 passou a conter o valor 11. Portanto, o conteúdo das células sofreu alteração, sim. É que ele diz que não sofreu alteração. Não sofreu alteração só essas células selecionadas. Mas ele não disse que eram células selecionadas, ele disse que o conteúdo das células não sofreu qualquer alteração. Sofreu das células, sofreu de uma forma geral, as células B4 e B5 mudaram o seu conteúdo. Ali a letra E, o conteúdo das células B2 e B3 foi movido para as células B4 e B5, respectivamente, e as células B2 e B3 ficaram vazias. Não, para acontecer o que ele descreveu na letra E de Equador, eu teria que fazer o seguinte procedimento, eu teria que selecionar as duas células, como estava, aplicar o comando recortar da guia página inicial, aqui do meu Excel, no grupo área de transferência, ou usar a tecla de atalho CTRL X. Depois, eu teria que selecionar aqui a minha célula B4, e aplicar o comando colar, o CTRL V. Aí sim, ficou vazia a célula B2 e B3, e 2 e 5 passou a constar na B4 e B5. Mas aí teria que ser o CTRL X, CTRL V, o recortar e o colar, que não estava descrito. Aí sim, o conteúdo das B2 e B3 foi movido para as células B4 e B5, respectivamente, e as células B2 e B3 ficaram vazias. Mas isso, para acontecer, teria que ser o recortar e colar o CTRL X, CTRL V. Bem, a resposta, de fato, como encontramos aí, é a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma. Questão bem interessante, falando sobre a alça de preenchimento dentro do Excel. Certo, pessoal? Era isso, A de América, a resposta. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante. Também se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula, grande abraço e bons estudos!